Hoje é o dia de santo rei Hoje é o dia de santo rei Quando é meio esquecido, mas é o dia da festa de santo rei Eles chegam tocando sanfona e violão Os pandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os pôde É o pôde da gente, é o pôde, né? É o pôde da gente, é o pôde, né? Hoje é o dia de santo rei Quando é meio esquecido, mas é o dia da festa de santo rei Hoje é o dia de santo rei Quando é meio esquecido, mas é o dia da festa de santo rei Eles chegam tocando sanfona e violão Os pandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os pôde É o pôde da gente, é o pôde, né? É o pôde da gente, é o pôde, né? Todo mundo comigo, pai Hoje é o dia de santo rei 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 Hoje é o dia de santo rei